A presidenta Dilma Rousseff aceitou hoje o pedido de demissão do ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel. O repórter Paulo La Salve está no Palácio do Planalto e de lá traz os detalhes. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. Em nota, a presidenta Dilma Rousseff agradeceu a lealdade do agora ex-ministro Fernando Pimentel nos últimos três anos à frente do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, ou seja, desde o começo do mandato da presidenta Dilma Rousseff aqui na Presidência da República. Para o lugar de Fernando Pimentel, no MEDIC, a presidenta Dilma Rousseff escolheu de forma interina o economista Mauro Borges, que desde 2011 preside a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, uma agência que é ligada ao MEDIC. O economista Mauro Borges é professor titular da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais e tem especialização no exterior. Mauro Borges fez doutorado na Universidade de Londres, na Inglaterra, e pós-doutorado na Universidade de Illinois, nos Estados Unidos. A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República informou agora há pouco que a posse de Mauro Borges no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, mesmo a indicação sendo de forma interina, vai ocorrer junto com outras posses nas próximas semanas no contexto da reforma ministerial. Voltamos com você no estúdio, Renata.